Ilhas Sutherland, sul de Winchester, um lugar pacato. A principal atividade econômica dos moradores da ilha é a pesca. Mas a calma daquele lugar ia ser aniquilada da forma mais esdrúxula. Droga de mar! Só vem três peixinhos de merda! O que até então é uma ponte de sustento da ilha se transforma no seu maior pesadelo. Pega o telefone e peça reforço, cara! Bosta! Essa merda tá sem linha! Alô! Alô! Ai, maldito peixe! Depois do sucesso de Os Pássaros, Alfred Hitchcock está de volta com um filme muito mais manhento. Os Peixes! Os Peixes!